Um restaurante de alta qualidade na Hungria que emprega pessoas com deficiência. Uma fábrica na Bélgica que aceita estudantes para ajudarem a desenvolver soluções de transporte inovadoras para os amantes da bicicleta. E esta empresa na Grécia que emprega pessoas vulneráveis nos seus serviços de reciclagem e catering. Estas três empresas têm uma coisa em comum. Todas fazem negócios, mas não se esquecem das pessoas e dão algo em troca à sociedade. Sociaal ondernemen zoeken naar activiteiten que tem um social impacto, por exemplo, de inschakeling de laaggeschoolde pessoas ou de milieudoelstelling. Isso drije de gente, mas em uma forma de uma maneira. De logica é que, por exemplo, o mais recursos que nós desenvolvermos, o mais recursos que nós desenvolvermos, o mais oportunidade, o mais oportunidade. Isso me dá muito tempo de convivir em que eu posso colocar meu cv. O que é mais difícil de convivir em um trabalho para conseguir um trabalho. O Científico Sineterismo, de fato, faz as ações da democracia, que, de fato, os membros do Sineterismo, se mexem em insórdionos das desgras de lei, que, de fato, não se desenvolvem para o fim de qualquer outro, mas se empencaram a propriedade. A propriedade de nestação de trabalho para pessoas que, até agora, eram fechadas em trabalho. Méssemos com esses Científicos Sineterismos, dá a possibilidade de comunicação na comunidade, ou seja, existe o terapêutico e o apocatastroférico e a diminuição da energia. É uma grande sensação, que em uma forma de trabalho, uma forma de trabalho, uma forma de trabalho, eu posso garantir o pessoal dos homens. A relação dos homens com a relação, é muito importante, A Comissão Europeia está a trabalhar lado a lado com pessoas no terreno, para criar instrumentos à medida que ajudem estas empresas a crescer e a fazer a diferença. Empreendedorismo Social. Empresas com um toque humano.